Cara, eu vejo que muitas pessoas querem investir em Bitcoin, mas ainda tem algumas dúvidas e alguns medos que impedem eles de começar. Por exemplo, uma dúvida comum, Bitcoin é dinheiro de verdade? Ou, precisa ser de muito capital para começar a investir em Bitcoin? Investir em Bitcoin no Brasil é legalizado? Como é que eu faço para saber que não estou caindo num golpe, numa pirâmide financeira ao investir em Bitcoin? Nesse vídeo aqui eu vou tentar te explicar de uma forma bem simples e prática como que você pode ganhar dinheiro investindo em Bitcoin. Bom, antes de tudo, o que é Bitcoin? Falando de uma forma bem simples, o Bitcoin é a primeira moeda digital e descentralizada do mundo, onde você consegue enviar e receber Bitcoin apenas usando a internet. Bom, moeda digital por quê? Dentre outros motivos, ela não tem uma representação física como o real e descentralizada porque ela não pertence a nenhum governo de nenhum país especificamente. Isso significa, cara, que o Bitcoin pode ser aceito em qualquer lugar do mundo, por qualquer estabelecimento ou pessoa. Sem necessidade, tem que fazer um câmbio para uma moeda local. Porque para receber pagamentos em Bitcoin, qualquer pessoa ou estabelecimento precisa ter apenas uma wallet no seu smartphone, que é uma carteira de Bitcoin que você consegue ter apenas baixando o aplicativo no seu celular. Então, para receber pagamentos em Bitcoin, você precisa ter apenas uma wallet e acesso à internet para isso. Bom, hoje o Bitcoin ainda não é aceito em todos os lugares do mundo, mas isso é uma questão de tempo até a galera entender a praticidade, a facilidade e essa revolução que o mercado de cripto está trazendo para o mundo. Bom, dito isso, eu consigo te responder uma dúvida de muita gente. Bitcoin é dinheiro de verdade? Eu vou te responder essa pergunta te fazendo outra pergunta. Essa nota aqui é dinheiro de verdade? Imagina que você tenha falado assim, cara, isso é dinheiro de verdade, você está segurando R$50 na mão. Mas, cara, na real isso aqui é apenas papel com desenhos. Ah, tu achou que eu fosse rasgar a nota, né? Tá maluco? Isso aqui é R$50. Cara, isso aqui não passa de papel e desenho, né? Quem dá valor a essa nota ou a essa nota aqui, mesmo ela estando assim já velha, rasgada, é você, é eu. Porque a gente consegue comprar as coisas, consegue ali na esquina e comprar pão com isso aqui, por exemplo. Mas não deixa de ser papel pintado. Aí eu te faço uma pergunta, por exemplo, isso aqui, essa nota de R$1,00, isso aqui é dinheiro de verdade? Bom, e se é ainda mais que R$1,00, R$5,00? Mas, você consegue ali na padaria da tua esquina e comprar pão com esse R$1,00? Mesmo que essa nota aqui valha quase três vezes essa nota aqui, você não consegue. Porque dificilmente a padaria da esquina da tua rua, pô, vai aceitar dólar como pagamento. Agora, deixa de ser dinheiro de verdade? Não, mas não é aceito em qualquer lugar aqui no Brasil como essa nota aqui seria. Então, você consegue com essa nota aqui comprar alguns pães e com essa aqui você consegue comprar nenhum pão. O que torna um ativo dinheiro é o poder de compra dele, é você conseguir comprar as coisas com ele. Como antigamente as pessoas aceitavam batatas ou grãos de café pra poder comprar carne. Então, com isso, Bitcoin é dinheiro sim, porque ele tem valor comercial. Como é que as pessoas investem e lucram com Bitcoin? Cara, a forma mais segura de você obter Bitcoin é comprando através de uma exchange, que é uma corretora especializada em criptomoedas, como se fosse uma casa de câmbio para criptomoedas. Você escolhe uma corretora brasileira, que tem várias aqui no Brasil, faz telas na corretora e envia reais pra eles, né? Via TED, uma transferência bancária normal, como você faz pra um amigo seu. E a partir daí você vai ter o teu saldo lá na corretora, né? Assim que eles identificarem o transferência, você vai ter o teu saldo disponível em reais. E com esse saldo você pode comprar Bitcoin quando você bem entender. Então, é literalmente como se fosse uma casa de câmbio, mas é tudo online. Se você sair em nenhum lugar, não. Você faz isso pelo computador, pelo teu celular, enfim, é muito simples. Bom, não sei se você a tenha acompanhado, mas o Bitcoin tem tido uma evolução de preço muito grande. Do ano que ele foi criado, em 2009, ele não valia nada, zero dólares, zero reais. Até hoje, ele teve uma progressão muito grande de preço, chegando a já valer milhares de dólares e dezenas de milhares de reais. Você tem uma ideia? 9.616 dólares, momento do vídeo agora. Isso é o preço de um Bitcoin. Mas o que é mais bacana é que você não precisa comprar um Bitcoin pra começar a investir nele. Você consegue começar a investir a partir de 100 reais, as corretoras já aceitam transferência. E aí você vai comprar uma parte do Bitcoin, porque o Bitcoin é dividido em milhares, ou melhor, milhões de partes. São os satósitos do Bitcoin, que é muito igual aos centavos do real. Bom, um real, ele equivale a 100 centavos, mas no caso do Bitcoin, um Bitcoin equivale a 100 milhões de satósitos. Então, ele é dividido em várias partes, que são os centavos de Bitcoin, chamados satósitos. E você pode comprar uma parte disso, um valor que você bem entender, a partir de 100 reais. E como é que você lucra investindo em Bitcoin? Você lucra com operações de trading. O trade, a tradução literal, é negociação. Ou seja, é compra e venda de um determinado ativo. Nesse caso aqui, Bitcoin. Então, você compra o Bitcoin, espera o preço dele valorizar, e aí você vende nesse preço mais alto, obtendo lucro nessa venda. Ou você vende o Bitcoin quando o preço estiver muito alto, e espera ele depreciar, espera ele perder valor, pra poder comprar novamente Bitcoin e obter uma quantidade maior de moedas. Bom, é assim que você ganha dinheiro nas operações de trade de Bitcoin. E como é que você sabe, cara, o momento certo de comprar ou vender? Você vai fazer isso através da análise gráfica, que é onde você analisa o histórico de preço do Bitcoin, como é que ele se comportou em determinado período. E através de diversas ferramentas e estratégias de análise, você vai tomar as decisões digitais operações. Bom, eu falei pra você que o Bitcoin foi a primeira moeda digital descentralizada, mas atualmente ele não é mais a única, na verdade existem mais de 2 mil outras criptomoedas sem ser o Bitcoin. E você consegue conferir todas as criptomoedas existentes lá no site do CoinCheckup ou no CoinMarketCap. Todas as moedas que estão listadas de verdade, que não são tokens, né? Então você consegue conferir isso lá. E pra você saber, cara, qualquer criptomoeda que não seja o Bitcoin, é chamada de altcoin, que é uma moeda alternativa ao Bitcoin. Daí o nome altcoin. Bom, investir em altcoins, cara, é uma das maneiras mais lucrativas de se investir nesse mercado de criptomoedas. E também a melhor forma de aumentar a tua quantidade de Bitcoins. É assim que os grandes investidores aumentam suas moedas, né? E eles fazem isso principalmente na Binance, que é a maior exchange de criptomoedas do mundo a nível de volume de negociação. Então o que os investidores fazem? Compram os Bitcoins nas exchanges brasileiras e enviam o Bitcoin pra conta deles na Binance. Porque na Binance você vai ter mais variedade de criptomoedas, mais altcoins que você pode comprar. Você vai ter maior liquidez por causa do volume de negociação. E você vai ter mais segurança. É uma das exchanges mais seguras do mundo. E falando em segurança, cara, a forma mais segura que você tem de guardar as suas criptomoedas é numa hard wallet. Uma hard wallet, né, cara, é uma carteira de criptomoedas offline. É um pendrive, né, mas específico pra isso. Onde você guarda o registro criptográfico das suas criptomoedas. Onde é praticamente impossível de alguém hackear e roubar as suas moedas. Por que investir em Bitcoin ou qualquer criptomoeda? O primeiro motivo, cara, que eu posso te dizer aqui é pra preservação de patrimônio. O Bitcoin, como eu falei, ele é uma moeda descentralizada. E isso significa que nenhum governante pode inflacionar a moeda mandando imprimir mais Bitcoins. Quando bem entender. Até porque não tem nem como imprimir Bitcoin, né? Bom, pelo contrário, cara, o Bitcoin por natureza tem um caráter deflacionário. E você vai entender melhor isso que eu tô te dizendo num vídeo que eu falei sobre o Raven do Bitcoin que foi um evento que acabou de acontecer. E pra você entender o porquê que ele é deflacionário, eu fiz um vídeo. Vou deixar o link aqui. Depois desse vídeo vai lá e assiste que eu sei que você vai gostar. E também eu digo preservação de patrimônio. Porque a maioria das transações em Bitcoin são feitas com dólar americano. Pra mãos brasileiros, cara, ter uma parte da nossa carteira em dólar, né? Uma moeda forte com o Bitcoin. É importante pra proteger a nossa carteira. Além do potencial de multiplicação de valor, né? Pra você ter uma ideia, no momento que eu tô fazendo um vídeo aqui agora, o Bitcoin foi o ativo que teve o melhor desempenho em 2020. Bom, minha recomendação, dependendo do teu perfil de investidor, é você ter de 1% a 30% da tua carteira em criptomoedas. Pra você entender um pouco melhor a estratégia por trás dessa recomendação, por que eu recomendo criptomoedas pra sua carteira de investimentos, eu fiz um vídeo, cara, falando como a Thelma, a campeã da última edição do BBB, como é que ela poderia investir os 1 milhão e meio que ela ganhou de prêmio. Vou deixar o link aqui em cima. Depois do vídeo você vai lá assistir que eu sei que você vai gostar. E bom, cara, se você quer aprender mais sobre como investir em criptomoedas, como ganhar dinheiro com o Bitcoin, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do meu canal no Telegram. É gratuito, onde eu posto conteúdo diariamente sobre criptomoedas e investimentos. Clica lá, vem fazer parte conosco. Se inscreve aqui também no nosso canal e ativa as notificações pra você se lembrar toda vez que tiver um vídeo novo. Pô, se tu gostou desse vídeo aqui, cara, compartilha com algum amigo seu. Pega aí agora e compartilha no seu grupo de família, de amigos. E deixa o teu like pra você levar alguns segundos, mas pra gente é super importante esse teu like. Diz aí, você já investe em Bitcoins? Já começou a investir ou pretende investir? Deixa aqui nos comentários. Tamo junto, esse foi mais um vídeo do canal de Zaygui. Espero que você tenha gostado. Até semana que vem e fica com Deus.